Sejam os gráficos, f de x igual a x mais b. Então, a função f, galera, os coeficientes ele botou como a e b. E g de x, a função g, os coeficientes ele botou como c e d. Tudo bem? Podemos afirmar que? Ele quer saber o que nós podemos afirmar. Se a é maior que zero, aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos pensar aqui comigo, olha pra cá. Vamos pensar na função f e na função g. Galera, toda função no primeiro grau, seu gráfico é uma reta que vai estar inclinada. Tudo bem? Até aí? E você precisa saber como encontrar o b e o a. O a é o númerozinho que está com a letra. No caso de f é a mesmo. G é c. Ai meu Deus, mudou a letra, eu não sei o que fazer. Gente, por favor, pelo amor de Deus. Só mudou a letra, tá legal? Só mudou a letra. Então, vamos lá. O a aqui, galera, é só você ver. O a, você vê se a reta está subindo ou descendo. Tá legal? Sempre vê da esquerda pra direita, daqui pra lá. Aqui na f, vamos olhar só a f. Está subindo, não tá? Se está subindo, ela é crescente. Então, o a é maior que zero. Tudo bem? Até aí? Se está subindo, ela é o quê? Crescente. O b, galera, é onde corta no y. Aqui é o b, tá? O b, que é o coeficiente ali, o linear, né? É onde corta no y. Então, aqui é o b. Deixa eu lhe bola, não. Se cortou na parte de cima do y, quer dizer que é positivo. É sempre assim. Cortou na parte de cima, positivo. Cortou na parte de baixo, negativo. Como cortou na parte de cima, o b é maior que zero. Tudo bem? Então, na f, eu tenho que o a é maior que zero e o b é maior que zero. E aí, você vai virar pra mim e vai perguntar. Mas, Renato, quem é quem? Não precisa saber quem é quem. Você sabe se ele é maior que zero ou menor que zero. Que é isso que a questão quer. Tudo bem? Até aí? Estamos juntos? Então, vamos lá. Essa daqui, galera, ó. Vamos lá. Subiu ou desceu? Subiu. Se subiu, é crescente. Então, o c é maior que zero também. Tudo bem? Até aí? Estamos juntão? Agora, aqui embaixo, galera, é o d, né? Que é o número sozinho. Tá pra cima ou tá pra baixo? Tá pra baixo. Se tá pra baixo, é negativo. Então, d é menor que zero. Show de bola? Então, joga aí nos comentários, no bate-papo, pra gente trocar ideia. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Show de bola aí? A maior que zero, B maior que zero, C maior que zero, D menor que zero. Tudo bem? Até aí? Agora, vamos lá. Vamos ver qual é a resposta. Letra A fala o quê? A maior que zero e B menor que zero. Tá errado. Porque o B é maior que zero. Letra B fala o quê? A menor que zero. Já tá errado. Porque o A é maior. Letra C, B maior que zero e D maior que zero. Tá errado, porque o D é menor que zero. Letra D, o C é maior que zero e o D é menor do que zero. Certíssimo. Marco o V da vitória e simbora!